Olá pessoal, bom dia gente, domingão, dia 11 de setembro E eu estou aqui na frente do computador, gente Mas antes eu já mostro pra vocês Se vocês estão fazendo aniversário hoje, dia 11 de setembro Parabéns! Nossa, ele conseguiu gritar mais alto que a Thalita Gente do céu Exagerou, gente do céu, calma Eu estou muito emocionada porque, olha isso Olha isso aqui, gente do céu E a Thalita ali Gente do céu Ai meu Deus do céu, falta 15 Gente do céu, falta 14, 14 inscritos Pra gente chegar aos 700 mil Não acredito nisso, gente Quase lá, quase lá Ruma um milhão, ruma um milhão, ruma um milhão Ai gente do céu, olha isso Ai meu Deus do céu, falta 10, contagem regressiva Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Falta 8 Vem, vem, vem Ai falta 7 Falta 6 Aí ó, tá ruim, hein Ai meu Deus do céu, falta 7 Falta 5, gente 5 5, 5, 5, 5 Vem 4 Vem 4 Vem 4 Volta inscrito Volta Fica aqui com a gente A gente é tão legal Agora você vai chegando a 10 anos? Agora não Agora sim Aí, voltou Agora mais um Venha, venha mais um inscrito Para o nosso time Volta Decida-se 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 Fica Pro bem, você quer ficar no bem ou você quer ficar no mal? Nossa, que trágica A gente é do bem, entendeu? A gente não é do mal Ai meu Deus, falta 3 Falta 3 Falta 2 Vai, então 1 Falta 1 Falta 1 Falta 1 Vai 800 mil 800 mil Obrigada, gente Muito obrigada Meu, mais horas Rumo a 1 milhão, gente Gente, se inscrevam, gente Vamos chegar a 1 milhão, pessoal Meu Deus, muito obrigada, gente Gente, estamos todos arrumadinhos aqui, ó Para ir para o shopping E quando Na verdade, a gente estava esperando 800 mil A gente se arrumou para ficar Mentira Estamos todos arrumados aqui E eu olhava e falava Peraí, vai demorar Eu acho que tinha Faltava quanto quando você chegou no serviço? Faltava mil, eu acho Faltava 600 Que eu falei para você É, 700 Gente E eu falei assim Ah, dá tempo de ir no shopping Com certeza vai ser depois do shopping Porque é meio que a noite no Brasil Agora é 11 e pouco da noite no Brasil, né Agora são 11 e meia lá É, 11 e meia da manhã aqui Falei, então tranquilo Daqui a pouco o negócio começou a desembessar Falei, opa, peraí Vou rodar E agora que a gente está tudo pronto, né Eu falei assim Não, não vai dar Estava quase sem indicar A gente ainda vai empurrando o soltador Você pensou quando girar Chega um milhão, hein? Nossa, meu Deus do céu Nossa, eu empate Já pensou se roda esse negócio Chega um milhão, gente? Roda, rolando Girando e rodando Nossa Ontem a gente Ontem, né Ontem a gente comemorou 300 mil Lá no Matura Vlog Aqui no Matura Vlog Eu achei que eu estou lá no primeiro canal E hoje 800 mil, gente Muito obrigada É muita alegria Oi, gente Chegamos no restaurante Oi, gente A senhora está passando mal aqui Não, é um pouquinho Esse aqui É um pouco Aqui o meu pratinho E esse aqui é o da Thalit Esse restaurante aqui, gente É tipo um self-service, né Tem uma festa garden Onde tem massa O que é mesmo? O que é a vontade? Você pegou o que, Thalit? Tem o que tanto de bebida? Ah, o que chora Bastante coisa, né Só que Aqui tem sobremesa também Então tem bastante coisa Tem salada, tem massa Tem pasta O bom desse restaurante é sobremesa É, tem sobremesa Tem bolo Tem uma tortinha Então depois a gente mostra pra vocês A sobremesa Gente, eu peguei salada Milho Aqui também Saladinha Aqui tem uma Parece uma salada de maionese Mas é diferente Aqui tem uma massa também Com molho branco Pedacinho de pizza Marguerita Batata E nhoque Da Thalita Tem pizza Pegou um arroz diferente Nhoque, batata E salada Tcharam É, diferente, né E o do Mr. Matsuda Pegou frango Salada Opa Tem alguém ligando E batata também E nhoque Olha, e as meninas Estão aqui Nas compras E elas estão achando roupas Muito baratas E vai tá parecendo repórter Tá parecendo repórter E agora estamos aqui Com essas duas meninas Isso O que vocês acharam Meninas dessas roupas Estamos na sessão infantil E olha só Sim, só que cabe em mim Gente, porque eu sou pequena Nossa, que bom Em mim não serve nada Que triste Eu queria vestir roupa infantil Olha aqui, gente Que bonitinha Nossa, são crianças Porque eu sou uma criança Oi, gente Voltamos Depois saímos da H&M Viemos aqui agora Procurar o motolog Mas lá tem Essa mulher falando Que não dá, né Desse lado aqui É onde a gente tava Lá pra um restaurante Olha E é só um restaurante Olha o Subway Aqui embaixo Tem a Cold Stone Ah, tem o Sarbanks ali Mas é a Loussato Loussato Acho que é melhor É o Loussato E é isso, gente Vamos então andar Mais um pouquinho Estamos com sono Preguiça Me chamar a Sura Tá aqui Oi, pessoal Se você está fazendo aniversário Oi, oi Parabéns De novo? Gente, então vamos lá Anar um pouquinho mais Que eu tô com sono Preguiça Tchau 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 Gente, essa loja aqui A plaza Que a gente comprou Os docinhos importados Sabe Tem coisa dos Estados Unidos Da Alemanha Tem muita coisa fofinha Além de doces Né, Thalita? Olha ali Os docinhos no fundo Ali, ó Tchanam Gente, entramos aqui na loja Agora estamos na sessão de doces E olha só, gente Tem macarrão Do Mickey Da Disney, né Na verdade Mickey e seus amigos Olha só os Naths aqui Que a gente gravou um vídeo Experimentando Pra quem não assistiu o vídeo Assiste lá no primeiro canal Olha, gente Pirulito da Chupa Chups Muito bom, gente E dentro dele Vem um monte de pirulitos Então, tipo Muito da hora, né Aqui tem mais docinho Olha isso daqui, gente Necessito De um pote desse Do lado da minha cama À noite Porque É muito bom o M&M, gente Olha Do lado Eita, meu Deus Foca E do lado dele Tá cheio de M&M's Também, gente Tem mais docinhos aqui Olha esse que bonitinho Esse potinho aqui E pra cá Tem mais coisas também Vamos aqui na Flying Tiger Agora, gente Olha só o que nós encontramos Gente, o seu banho nunca será o mesmo Com as esponjas Princesinha Você tem a opção de ser Princesinha Escutar a mão Ou Sem nada Oi, gente Agora estamos aqui no Starbucks Vamos tomar um cafezinho É A gente tá no Starbucks É pra tomar um café, né, gente Mas, olha Escolhi um cappuccino A M&M's está aqui M&M's Dá oi Olha a viciadona aqui no jogo Gente Tomando café E jogando Tem aquele joguinho Que a M&M's tá viciada Que ela mostrou no vídeo Tag meu celular Que tá lá no canal principal Então, se você não assiste o vídeo Assiste lá Porque tá muito legal A gente mostra os apelhotinhos Fala mais sobre o celular Então, pra quem tem dúvida Assista lá E agora Nós vamos tomar nosso cafezinho aqui Andar mais um pouco Pelo shopping Ou a gente vai embora Eu não sei ainda E até daqui a pouco Oi, gente Agora saímos do Starbucks Estamos aqui em frente A uma loja De bicicletas E o meu servidor entrou lá Eu não sei porquê Porque ele acabou de comprar Uma bicicleta nova pra ele Olha Só tem bike Olha lá a pessoa vindo O que você quer aí, amor? Mas você acabou de comprar Uma bicicleta? Por quê? Qual a necessidade De querer comprar uma bicicleta? Você já comprou? Quero uma de fibra de carbono Ah, fibra de carbono Ai, que metido, hein? Não, brincadeira Tava vendo o valor Oi, gente Voltamos do shopping Estamos aqui com as comprinhas Sabemos que vocês querem ver, né? Quando a gente não mostra Vocês falam Cadê as comprinhas? Cadê as compras? Por que vocês não compartilharam? Gente, não compramos muitas coisas Sim Mas vamos mostrar do mesmo jeito É, lá naquela loja Flying Tiger, gente Eu comprei esse negocinho aqui Porta mouse É, é um mouse mat Que tá escrito aqui Que é aquele suportinho assim Que ajuda você a não ficar com o braço cansado Sabe? E eu achei bonitinho a cor Porque é um... Azulzinho com rosinha Né? Bem bonitinho Aparenta ser macio Na verdade eu precisava comprar um Porque... Dá pra ver que é macio É É macio mesmo Tá baratinho Pagamos... Acho que é 400 ienes, né, Thalita? Dá uns... Sei lá, uns 15 reais Mais ou menos Por aí Sim Gente, da loja Plaza Como vocês sabem Eu amo os docinhos de lá Docinhos? E eu... Escolhi Skiru, gente Pra variar, né? Eu só encontro Skiru lá Então eu peguei Skiru Ó, tem esse ruler aqui da Fimi Que é muito gostoso Tem esse aqui que a Mami escolheu Que é de melancia O mais de morango E a Mami escolheu gominha Gente, eu amo essa gominha aqui, ó De ursinho, sabe? É muito gostosa Escolhi, fazia tempo que eu não comprava, né, Thalita? Eu comprava mais quando eu morava em Uata Sim É... Lá na Pai Tag também eu escolhi essas balinhas Sim, me julguem É por causa da latinha, tá? Eu achei a latinha bonitinha Uma balinha de menta Tá escrito Spear Mint Acho que é isso Fresh Mint Olha que fofinha a latinha Então... Bem fofinha Gente, lá na Pai Tag também Eu peguei esse negocinho aqui, ó Esse brinquedinho É um brinquedinho Que tem um... Uma mulherzinha, na verdade, aqui, né? Que vem essa ferramenta aqui Que você vai passando, tá vendo? Você vai passando aqui Só que você não pode encostar Se você encostar, vai... Dá tipo... A posição da mulher parece um sapo É, tipo... Eu me rendo Você vai passando E se você encostar a argolinha no ferro Vai dar aquele... Aquele choquinho Mas não em você Porque você tem um plástico aqui que te protege Então é legal Porque nos programas do Passa Repassa Acho que eu já vi Tem aquela brincadeira Que vai o tempo lá E você tem que... Você tem que ir correndo Ai, dá aquele desespero Aí a gente comprou pra gravar Não sei se a gente vai fazer no primeiro canal Provavelmente Acho que no primeiro canal, né? Então achei bem legal Compramos pra nos divertir E funciona com pilha Vai duas pilhas E por último, gente Da Flying Tiger Nós escolhemos essa latinha aqui, gente Na verdade não é uma latinha É uma lixeirinha É, lixeirinha Tá vendo, ó Tem umas rodinhas de plástico Olha que bonitinha E ela mexe mesmo, ó É da olhinha Escolhemos também Não sabemos o que vamos colocar Talvez... Eu vou colocar docinho Porcarias, badulax Isso aqui cabe aqui, meu Skiro, gente Vamos ver Ó Vou deixar do lado da minha câmera E eu tô numa vibe de cores Assim, ó Verde e água, né, Thalita? Verde e água Verde e meio misturado com azulzinho Eu tô apaixonada com esse aqui Falei, eu vou levar o verde A Thalita pegou esse pink bem forte, né Esse aqui tava com totalidadão Esse daqui é bom pra enganar, gente A pessoa vai no seu quarto Acho que é uma lixeirinha E quando abre Tadam É, nozinho Mas é tão bonitinho Que a pessoa A primeira coisa que ela vai fazer é olhar Acho que era R$250,00 R$250,00 Dá, talvez, acho que uns R$8,00 Por aí, mais ou menos Tava bem barato E agora da H&M, gente Ó Eu escolhi essa blusa aqui Que é muito fofa E tava na promoção, gente Adoro promoções Olha só Essa blusinha aqui Que tá escrito Del Delish Que bonitinha E ela é bem coloridinha Bem verão, né Esse aqui é o seu Aí lá na H&M, gente Tava época de promoção Então aqui no Japão As roupas de verão Já tão Tudo em promoção Não tudo, né Mas a boa parte Porque aqui, assim Vai acabar no verão Eles tiram tudo 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 que é de verão Eles tiram tudo Não fica mais nada E agora já tem começando Blusinha fininha Cardigan Porque vai entrar o outono Mesmo que não esteja frio Eles já mudam a estação Sim Eles são muito certinho Eles são rapidinho Aí lá na H&M A gente foi pegar Essa blusinha aqui, ó Lá na sessão de criança Aquela hora que vocês viram É juvenil, na verdade É igual a sua? É Nossa, é igual Eu pensei que a sua era outra Não Olha, gente Meu Deus Tem aqui um escrito Bonitinho Tem unicórnio Tem New York City Tem love Ah, tem de tudo Só que essa aqui Ela é um tamanho muito grande Tipo, ela é o tamanho 170 O número aqui do Japão, gente É, o número é 160 É equivalente a mais ou menos um P Mais pra um M É que isso comprou um tamanho maior, né É Então, só que tava na parte infantil Ou seja Tá bem grande pra criança, né E de blusa, gente Vocês vão me perguntar Talita, por que você escolheu Uma blusa de manga comprida? Porque, gente Eu já tô me preparando Pra ir pro Brasil E daí eu vou ter que pegar avião, então Ah, mas é muito fininho isso aqui Não dá pra usar no avião, não De jeito nenhum É muito fino Mas ela é bem bonitinha Na verdade, ela quer dizer Assim que ela compra Porque eu acho bonito Porque no avião é super gelado Isso aqui é uma peneira Exato, gente Ó, tem um chapéuzinho aqui E eu escolhi essa aqui, gente Olha Esse moletom aqui Tá escrito New York City Muito lindo esse daí, gente E ela é um Um pouquinho mais curtinha na frente Um pouquinho mais compridinha atrás Ela é fina também Mas é bem começo de estação também, né É, é um moletomzinho bem fininho Acho que ela é outono É, isso Outono No Brasil, como não é tão frio Aqui é frio, 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 frio Isso aqui vai no inverno do Brasil Isso aqui dá pra usar no inverno No Brasil com uma blusinha por baixo Depende da temperatura Agora aqui no Japão Isso aqui no inverno Não dá, não dá Não consegue É muito frio Acabou? Acabou a comprinha, gente E é isso, gente A gente já vai aproveitar Se despedir de vocês O Mr. Matsuda já tomou banho Já foi deitar E a gente vai aproveitar agora Gravar alguns vídeos também Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada, gente Estamos muito felizes Desse canal chegar aos 300 mil E agora o primeiro canal Chegar aos 800 mil Sim, gente Então, gente, muito obrigada Não esqueça de curtir também esse vídeo Se você é novo Aproveita pra se inscrever E é isso, gente Nós nos vemos amanhã Ok? Beijão e até amanhã Bye! Tchau! Tchau!